CAPÍTULO 101 TRABALHO E DIVERTIMENTOS Caro irmão F, tenho pensado demoradamente em um ou dois pontos. Quando compreendo onde me encontro ao escrever-lhe cartas, noite após noite, em meu sono, penso já ser tempo de expressar-lhe minhas convicções do dever. Quando me foi mostrado que o Dr. E. errava em alguns pontos com respeito às instruções dadas a seus pacientes, vi que você assimilou suas ideias em muitos pontos, mas que viria o tempo em que o irmão olharia a questão sob um prisma correto. Estes se referem a trabalho e divertimentos. Foi-me mostrado que se demonstraria de maior benefício a maioria dos pacientes permitir trabalho leve e mesmo insistir nisso com eles, do que instar que ficassem inativos e ociosos. Se o poder da vontade for conservado ativo em despertar as faculdades dormentes, isso será o maior auxílio para a restauração da saúde. Removam todo o trabalho desses que por toda a vida foram sobrecarregados e em nove casos, dentre dez, a mudança será um dano. Isso se provou no caso de meu esposo. Foi-me mostrado que o exercício físico ao ar livre é muito preferível a fazê-lo dentro de casa. Mas se não conseguir isso, uma atividade leve dentro de casa ocuparia e distrairia a mente e o impediria de demorar o pensamento em sintomas e pequenas indisposições e também preveniria a doença no lar. Vi que esse programa de ociosidade havia sido uma grande maldição para sua esposa e para meu marido. Deus deu um trabalho ao primeiro casal no Éden, porque ele sabia que seriam mais felizes quando ocupados. Pelo que me foi mostrado, esse programa de ociosidade é uma maldição para a mente e o corpo. Trabalho leve não estimulará ou sobrecarregará a mente ou as energias, mais do que qualquer divertimento. Os doentes frequentemente acham, quando concentrados em seus pobres sentimentos, que são completamente incapazes de fazer qualquer coisa. Se despertassem sua vontade e se esforçassem por fazer algum trabalho físico cada dia, seriam mais felizes e se recuperariam mais rapidamente. Escreverei mais amplamente sobre o assunto daqui por diante.